Logo aos 8 minutos, Benfica perto do golo, Otamendi para Sefarovic, deixa para Darwin uma bomba do meio da rua. Bola ainda a tirar a tinta do posto de Darwin, 8 minutos. Resposta de Elton Leite, a lance de Pedro Henrique, minuto 14, Elton Leite a evitar o golo de Pedro Henrique. Continuava o Benfica, minuto 19, Everton a disparar para a grande defesa de Defendi, minuto 19, Defendi. Foi o único remato do Benfica enquadrado com a baliza na primeira parte, mas muita ocasião, Sefarovic rematar, bola desviada para Kantos. Minuto 25, Nontavares cruza Darwin, para fora, minuto 36, lance passível de penalti de Eduardo Mancha sobre Rafa. Nem Vasco Santos, Novar, nem Hugo Miguel entenderam que foi suficiente o toque de Eduardo Mancha para assinalar penalti sobre Rafa, minuto 36. Depois o golo do Farense anulado, minuto 39, Liká, mas depois de consultado o VAR, Hugo Miguel anulou. Aqui a linha. A segunda parte, minuto 60, Diogo Gonçalves, Sefarovic, Rafa na cara do golo. Grande mancha de Defendi, evitar o golo do Benfica. Vamos rever o lance, aqui Rafa defende a fazer a mancha. Grande defesa. Minuto 73, Pizzi, bola desviada e defende para evitar males maiores da Kantos. E na sequência, uma grande ocasião perdida por Sefarovic. Diogo Gonçalves, a bola sobra para Sefarovic, pé direito, por cima da baliza. Minuto 73. Antes do final da partida, ainda um lance passível de penalti. Djalma sobre Tarapte. O árbitro a entender que não houve falta 0 a 0 em Faro. O árbitro a entender que não houve falta 0 a 0 em Faro.